Quem aqui conhece Florian Witts, atacante do Bayern Leverkusen da Alemanha? Ele vai completar agora 19 anos em maio. Extremamente promissor, nascido em 2003 e já atua na seleção principal da Alemanha. Fique de olho em Florian Witts, atacante do Bayern Leverkusen da Alemanha. Este cara é muito promissor, um dos grandes talentos do futebol mundial. Florian Witts, guardem este nome. Witts, formado nas divisões de base do Bayern Leverkusen, é muito promissor este atacante. Florian Witts, 18 anos, promessa do Bayern Leverkusen da Alemanha. Vai completar agora 19 anos em maio, nascido em 2003. Fique de olho em Florian Witts.